Salve, clã! Carlos aqui com mais um vídeo. E clã, no vídeo de hoje vamos estar iniciando uma série de Resident Evil Village. Para quem assistiu os últimos vídeos aí, a gente zerou Resident Evil 7, depois as DLC. E mano, já tamo no pique aqui pra iniciar o Village. Eu vou dar logo um go aqui, que eu tô bem curioso, né? Quero descobrir o que acontece, que pelo visto é a continuação do set. Ah, dificuldade padrão. Flareja das sombras, que que é isso? Sobrevível é impossível, não. Vamos padrão, dificuldade média de sempre. Ok, então. Aí, eu já tô puto com uma coisa aqui nesse jogo, tá? E pra voltar não é ESC, como que pode? Modo de visualização. Primeira pessoa, terceira pessoa. Bom, o set era em primeira, né? Vamos, vamos primeira pessoa. Joga o história principal na perspectiva de primeira pessoa. É, vamos. Já vi uns bichos estranhos ali na imagem, hein? Os caras já... Village of Shadows. Parece um conto da Disney, pô. E aí, eu já vi uma história de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o Lorde dos Morcegos apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa. Venha, criança, sacie sua sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. A garota tremia muito de frio. Então, um tecelão das trevas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Venha, criança, aqueça-se, insistiu ele e ela se vestiu e sorriu de alegria. Por águas profundas e tenebrosas, ela seguiu, num conveniente barco a caminho de casa. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então, o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatanas. Venha, criança, como o quanto quiser. E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feras. De repente, uma bruxa apareceu. Uma, porém magnífica. A história aí de... Parece contos de fadas. Essa é a... É a minha, né? Uma história tradicional da região. A Rose nem mudou. Isso é porque ela não entende. Graças a Deus. Nos mudamos pra ela não precisar passar por isso, lembra? Eu não tenho problema de memória. Isso é só paranoia sua. Não é. Deixa. Desculpa. Mas não é paranoia. É só cautela. Então, pode levar com cautela sua filha pra cama. Caraca, então é filha deles. E o rosto do Ethan nunca mostra, não? Tudo bem, Rose. Sua mãe não quer se lembrar. Rose. Bom. Vou olhar. Você disse alguma coisa? Nada. Vou pôr ela pra dormir. Tá dublado, hein? Cadê a cama da criança agora? Isso é a questão. Pode ser? Vamos procurar. Deixa eu ver. Cadê? M. V. Tá, não abre mapa ainda. Será que ela é pra cima? Bom, tem um carrinho aqui, né? Mas o carrinho não é a cama de um bebê. Assim que o tempo esquentar, a gente pode sair pra dar uma volta. Ah, entendeu. Ah, é verdade, hein? Meus gráficos eu botei tudo no... Vamos lá, criança. Pronto, pronto. Como eu disse pra sua mãe, esse livro é medonha demais pra você. Meus gráficos eu botei tudo no padrônculo. Deixei... Na verdade, deixei as opções do jogo lá. É... Desempenho. Como vai tá a qualidade da imagem? Bom, vai ficar uns ruídos, eu acho. Mas... Tá bom. Dando pra gente jogar. Ali era o banheiro. Não é? Aqui é o quarto dela? Vados, é ali que eu não consigo identificar o que que tá ali, mano. Aqui é o berço, ó. Dorme aí, criança. Não esquenta. Eu tô no andar de baixo. Papai não vai deixar nenhum monstro de conta de fadas te pegar. Será que esse... Bagulhinho aí... Acho que é pra ficar girando, né, o... Negócio no berço, não sei. Bom, pra Resident Evil tá tudo muito calmo. Começo já tá bem calmo. Esse panelão de miújo. Receita dos bakers. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Quanto tempo faz? Então... Tá pega. Mia! Pro chão! Tá... Pega! Broca of Duty, Battlefield? O que que tá acontecendo? Cê é louco? Tipo... A Mia já começa morrendo, então? É isso? Meu Deus! Ó o responsável, ó aí. Que foi o Chris? Não! O quê? Tá pega! Pô, que 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 é isso? Mas o Chris? O Chris também tá bem diferente do Resident Evil 7. É o Chris, Chris mesmo? O Redfield? Nossa, tá muito diferente. Puts, já pegaram até a criança já. O que que você tá fazendo com a minha filha? O que que você tá fazendo com a minha filha? Todos os anos se passa isso se passa com a minha filha se passa isso depois da tragédia dos Bakers, lá? Ah mano, tipo, já começou com a minha morrendo e é isso. Pega! Oi, doutora. Olá, senhor Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira pra falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Quem que era o nome da doutora? Era a doutora. Eu não consegui ver, tava tudo embaçado. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei, não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha, ela vai ficar bem, eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, item. Você importa. Você não importa. Mia, do que que você tá falando? O que que tá pegando? Fala comigo. Droga. Eu tenho que atender. Work? Já é louco, já não... My little angel. Já não entendi nada. Começamos largado, hein? Já começamos largado. Solar tocando. Meu Deus. Mano, na moral. Chris só chegou matando a Mia e é isso. Hot? Cadê o Chris Redfield? E a Rose? O pacote que eles falam é a filha dele, né? Pelo visto. Atrás da filha dele. Cara, é aquela parada que eu... É aquela parada que eu falei com vocês. Mano, no 7 deu pra ver que ele tava infectado. Será que tem algo a ver, tipo, a filha dele também? Tem algo a mais aí? A filha dele nasceu com alguma coisa relacionada ao Mutamisseto? Será? Já tá tudo quebrado. Verdade. Eu... Calma aí. Ah, o ESC funcionou aqui, pelo menos. Dessa vez. Deixa eu ligar a legenda já. Vou deixar dublado, mas com legenda também. Acho que é aqui. Idioma. É, ó. Aí a gente deixa ligado. E aí, às vezes... Vai que eu falo alguma coisa por cima? E aí se não der pra entender, tem a legenda embaixo, né? Já comecei a ouvir barulho no meio da neve. Medo. Não sei se eu tô indo certo também. Agora é a hora que eu corro. Ouvi esses barulhos e agora eu só corro, só. Calma lá. Bom, já tinha me antecipado. Tem alguma coisa ali em cima, cara. Vocês estão ouvindo? Porque eu tô. Ó, eu ouvi de novo. Ai, 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 mano. Corre. Tá pego. Agora que eu fui ver aqui. O que que é isso? É um corvo? Tem alguns corvos mortos. Esses daqui... São meio diferentes. Esses aí foram pendurados ainda. Lugar estranho, mano. Que isso, mano? Esse alarme aqui. Despertador. Essas horas. Ó, vejo neve. Neblina. Tá bom. Vocês viram que eu vi, né? Por que que eu continuo andando? Não dá pra voltar, não? Tá louco. Só na vida real. Só na vida real. Diz que... Tô em jogo mesmo. Pro cara continuar caminhando em direção... Em direção à morte. Os peixinhos tudo morto. Pô, mas esses peixes aqui... Como? Ó, pixelado. Parece o... O enfeite de decoração da minha vilã do Clash of Clans. Ih, cutscene, acho. Bom, se a porta puder fechar... Primeira coisa que eu tô fazendo é procurando uma arma. Primeira coisa... É procurar uma arma. Nada. Alguém mora aqui. Examinar. Ó, educado. Torneira pingando o bichão. Como? Fica uma bagunçada. Que susto. Que susto. Abrir. Ai, 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 mano. Ali já é outro caminho que eu não vi. Ai, ai, ai. Vocês viram esse rastro de sangue lá pra dentro? Ali pra baixo. Ih, e é por ali que eu vou ter que ir, pelo visto. Coita. Você não aprendeu com... Com os Baker, né, mano? Rapaz. 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 Vou namorar, meu jogo tá... O jogo tá... Oxe, calma. Zoom. Ah, tá, tá, entendi. Não, calma. Vamos examinar agora. É porque esse daqui é meio diferente do outro. Tem que... Comandos dos botões são diferentes. Eu acho que é só pra analisar mesmo. Maluco. Oi, então. Você devia aprender a andar... Armado, sabe? Eu acho que era uma bola de uma opção. Ixi, tem alguma coisa aqui. Quero nem ver. Sangue tá aí dentro? Eu acho que é um rato. Rato? Tá louco, cara. Vem, deixa eu baixar um pouco o volume. Estourando a minha orelha. Comandos, tô regulando aqui o bagulho. Agora eu não sei se tá bom. Rapidão, calma aí, clã. Opções. Exibição. Bom, acho que isso daqui já vai dar um... Um grau na imagem. Eu acho. Por que a gente tem que voltar de onde veio o barulho? Ah, ele vai passar por baixo. Cara, esse sangue, quem que tá... É aquele bicho que a gente viu, né? Eu ia falar quem que tá se rastejando por aí, mas é aquele bicho. Porque... Olha lá, ó. Destruiu a casa? Porque o... Se fosse alguém, né? A gente iria ouvir... E... E já teria visto. Mas é o bicho que deve ter pegado alguém. Mas não tinha ninguém quando a gente entrou. Essa é a questão. Apesar que pode... Ele pode... Poderia tá com os soldados, né? Será que é uma boa saída dentro dessa casa? Pô, se o... Se o Ethan fosse que nem o... O... Nossa, eu esqueci o nome, cara. Do... O Joey. Se o Ethan fosse que nem o Joey e pegasse tudo no murro... Ele é mais prático. E como abriu o mapa? Informações sobre a sua posição. Toma, eu quero ver mais o mapa. Eu vou ter que descer. Informações. Configurações de jogo. Não. Calma. É que pra voltar é o botão direito do mouse, mano. Os caras mudaram bastante os comandos aqui. Qualidade da imagem. Deixar em 1.1. Não vou aumentar muito porque eu não sei... Tanto que vai aguentar. Caralho, onde eu tô? Nossa, aquele castelão ali. Realmente. Olha o tamanho desse lugar. Pega. O principal é ali, né? Aquilo ali é tipo o castelo de Hogwarts e aqui uma cidadezinha próxima. Digamos que é isso. Adivinha só. A gente tá indo pra lá. Opa. Bom. Bora a gente por essas redondezas. Rapaz, quero nem ver o que que tá com esse cavalinho. Um monte de ovo quebrado. Bom, eu acho que a porta ia dar no mesmo lugar, né? Eu tô sempre olhando pra ver se... Mano, eu tô... Porque eu tô procurando uma arma. Tá louco, cara? Precisa de algum outro item. Mano, tem algum bicho aqui, meio que acompanhando a gente. Não, entre. Não, não. Para de mexer nesse portão aí. Por enquanto é só mistério. Por enquanto. Olha que são vários caminhos, né? Esse daqui me lembra muito o vilarejo de Resident Evil 4. Aí, se não abrir, eu destruo. Só pode ficar fechado, né? Mano, é aquele mesmo bicho que destruiu... Opa. Opa. Macaquinho. O que você tá fazendo aqui? O mesmo bicho que destruiu a casa lá passou por aqui também arregaçando tudo. Será que foi um ataque no vilarejo? Algo do tipo? Mas é esse... Ixi, é esse símbolo na parede. Parece um pouco com aquele bebê que foi mostrado no bagulho da... Do Mutamisseto lá? O embrião, né? Algo assim de... Acho que quatro meses. Eu não lembro, mano. E agora? Para onde ir? Ah, aqui. Será que aqui foi onde a gente caiu aquela hora? Tá, para cá é fechado. Já sei que quando for para dar fuga... Não é por aqui que devemos ver. Bom, aquele canto eu acho que eu já vim dali, né? É um homem vilarejo gigante. Olha isso, cara. Tanto de cabeça de... De bode. O que aconteceu? Exatamente. Tô com medo. Primeira... Ixi, aqui também tem andar no vilarejo. Aqui. Tem até o terceiro... Teige. Tem até o terceiro andar. Cidade Antiga Oeste. Não tem nome ainda, né? Mas já vi que tem subterrâneo também. Cemitério. Oficina local da cerimônia. Bem preocupante. Bem preocupante, confesso. Trancada devido ao proprietário desaparecido. Começou a tocar uma música mais sombria agora, hein? Tá trancada. A porta abriu sozinho pra mim entrar. E aí? Você já sabe o final dessa história, né? Mano, tudo que eu quero é uma arma. Agora, agora ela fechou. Ó, uma caixa pra quebrar. Forçando um pouco, quebra. Então, me deixa descer a bicuda, hein? Paca. Boa. Boa, 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 boa. Já me sinto duzentas vezes mais confiante. Primeiro socorro. Sejam todos. Agora eu mesmo vou lá pra fora. Nossa! O inventário desse jogo aqui é bom, hein? Você é louco? Não, eu não quero... Eu quero organizar já. Já quero começar organizando. É, eu não vou mexer nisso agora então. Mas, pô, já gostei disso daqui. Um inventário bem maior. Eu não sei como as coisas vão ocupar espaço aqui. Mas, por exemplo, se uma doze... Não, não. Aqui as coisas vão ocupar mais espaço. Porque lá no Resident Evil 7, uma doze ocupava dois quadradinhos. Se uma doze ocupasse dois quadradinhos aqui... Vixe! A gente teria... Muito. Alguns objetos podem ser destruídos. Mas muito espaço. Logo de começo. Eu não vou ficar... Tentando quebrar tudo que eu vi pela frente também, né? Percebeu que todo lugar que a gente vai tá uma bagunça? Eles... Saíram correndo da casa? Uma comida meio estranha. Tem alguma coisa tacando... Pedra no telhado? Dá mó medo. Ficar passando nessas janelas aí. F abrir. Deixa eu lá. Calma lá. Não sei se vai ter que adicine. Ficar passando nessas janelas. Nossa! Amigo! Quem é você? Quem te mandou? Ninguém. Teve um acidente lá atrás na estrada e... Tch... O que tá rolando no... Tch... 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 Nossa, cara! Meu Deus, cara! Quem tá vindo? Que merda foi essa? Cala a boca também. Caraca, mano É louco E é mais de um Ó, um na direita Um na esquerda Presta atenção, Ethan Tá ouvindo? Você tá louco? Como que você ouve alguma coisa? Tá lá? O cara já morreu, mano Pega, que susto Faz isso comigo não, jogo É o véio Um Olha outros aí Nossa, é uma família Como funciona a mira desse jogo Tá É o véio Olha o tanto de cadáver aqui, cara Tá só caindo o cadáver Que susto, cara Que susto, cara Isso, cara Eu comecei perdendo metade da mão já A arma, filho Ih, ih, parece ser meio ágil Que forte Droga Droga Vou morrer assim logo de cara Caramba Que isso? Tá louco? Foi quantos tiros nisso, cara? Meu senhor Você é louco? Seis balas Se tiver mais um Não tenho seis balas Pra matar o próximo Qual que é o objetivo? Meu senhor Alicate Alicate Item-chave São várias etapas De item que eu tenho Ferramenta para cortar correntes Isso, cara A minha vida Eu queria ver Já tá vermelha a minha vida, né? Tomar o fluido Mano, já comecei Vou ter que cortar a corrente aqui então Pelo visto Pô, tô procurando munição Fluido químico Muito bom Existem materiais fabricáveis Munição para pistola Duas pólvora Eu não tenho nada disso, né? É, eu tenho zero fluido químico Pelo visto De ferramenta enferrujada e pólvora Erva Criar primeiros socorros Abro o inventário Para criar primeiros socorros Já, vamos aprender Já Ah, para criar um fluido químico Eu preciso de fluido Não Para criar primeiros socorros Eu preciso de fluido químico E erva É basicamente igual ao outro Criamos um já Olha, eu tenho uma conquista aqui Cria um item no menu criar Eu acho que eu vou dar uma aumentada Na sensibilidade desse jogo Será que é bom a gente já vazar assim? Vamos ver se tem mais nada Tipo Principalmente munição, mano Porque esses lobisomem aí Pô, num Eu tinha o que? 16 balas? Não sei Mas eu acho que eu só terminei de matar Mesmo porque o resto foi Foto de família Foto de me e Rose Só terminei de matar mesmo Porque ele deu um churro na cabeça Eu falei Eu vou matar no peito Eu não vou tentar inventar moda Tá, um Dois Ok Ai, caramba Viu? Tem um rádio ali dentro Ou algum bicho Não sei Segurar Você pode Me tranquei aqui dentro Mano, o jogo não tranca você à toa, né? Não, porque o sinal é que o bagulho é feio Examinar Nada Bala para a pistola Tá ali em cima, mano E eu me tranquei aqui Coisa boa, viu? Já tá ali atrás na porta também Tá, vou ter que matar o que tiver aqui em cima Ai, caramba Fluido químico Essa merda vende tudo quanto é lado, eu acho Essa é a questão Vai vir de onde? Eu me tranquei Tá, mas e aí Tão vários, né, cara? Pô Calma aí, rapidinho Papo reto Opções Câmera Vibrações do jogo Controles Tipo de controle Vibração do controle Tipo de controle Não, eu não tô Eu tô jogando no teclado de mouse, filho Eu queria aumentar a sensibilidade Me dá uma agonia Que não é ESC Que volta Tá, vamos Vamos assim mesmo Vou ter que tomar cuidado Pra não explodir Bater o mouse Tentando girar aqui mesmo Será que tem que me mover? Eles nunca vão aparecer Olha aí Foi um, né? Você me ouviu, louco? Será que acabou A barulheira que você ouviu Você acha que era um só, filho? Rádio de novo Sobreviventes? Sobreviventes? Pera, vamos ver o menu aqui Menu de criação Ólvora Eu tenho? Eu não tenho A pólvora, acho Vou ter que sair? Confesso que eu não queria Sair daqui, não Confesso, mano O bicho já tá logo Sem uma mão, filho Casa da Luisa É isso? Luisa? Nem lembro Mano, esses bichos Tão em todo canto Calma Se foi daqui Que eu vim Talvez seja pra cá Que eu vou Acabei de ver um ali, ó Eles ficam em cima Das casas E aí, eu atiro? Putz, eu fiz cagada Eu fiz cagada Eu acho que Sobrevivo ao ataque Eu fiz cagada Eu fiz cagada Cara, com o facão na mão É normal isso? Ih, descarregou Morri Droga, mano Não dá pra se defender direito Eles derrubam você Mesmo você clicando E se defender, pelo visto As flechas de fogo Morri Tá louco? Você é louco Espera, espera Preciso criar Fluido Tá de sacanagem Tá de sacanagem comigo Vai, 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 vai Ok Só me dê a munição Também serve Deixa eu vir Que isso, mano? Que barulho é esse? Tem algo gigante aqui? Meu bom Jesus Meu bom Jesus Pô Sei lá o que que tem ali Mano Não é coisa boa Tá louco Dá pra criar munição de nada, não? Eu não entendo muito bem os itens aqui Vem, então Vem, então Que isso? Tá tudo escasso, mano Sem munição Que isso? Finalmente Valeu Ah, louco Meu senhor, mano Sobrevivo ao ataque Está cheio de farinhas Olha os bichos ali fora Mano Tem algo gigante ali Olha o tanto, cara Para que que serve essa moeda? Calma 1.200 leis Não tem nada de lei aqui, não Vingarda de repetição comum e caçadas Precisando caçar mesmo Mas eu preciso de munição para caçar Não se vai para uma caçada sem munição Não dá para criar Não dá para criar nada Olha o tamanho daquele bicho ali fora E aí? Sobreviveu ao ataque Ah, calma Deixa eu girar no mapa para ver uma coisa Acho que eu vou ter que correr, claro Isso, cara Vocês estão vendo a tecnologia desses bichos? Posso fazer mais munição? Porque se não der eu vou correr Confesso que isso daqui Me deixou com bastante medo Corre para sempre, Carlos Que que é isso? Que que é isso? Tem que nadar? Como assim, mano? Olha o chefe Esse daí, ó Que eu tava fugindo Tá louco, mano Tá louco, cara Mata do coração Mata do coração assim Deixa eu abaixar o volume um pouco Tá louco Não, já guarda essa flecha É porque Acabar a munição Usa ela, filho Isso, cara Tá maluco, mano Pô, muito, muito sinistro Velho Lobisomem aqui Cara Oxe O que é a senhorita aí? Ela que é a dona do bagulho? Sobreviveu ao ataque licano Desligando Quase me mataram Do coração Maluco Deixa eu ir pra lá Nossa, velho Eu acho que teve um treco Barril explosivo É sete barris vermelhos Para uma grande explosão Precisava muito disso Tá trancado E aí, senhorita Na vida e na morte Proclamamos glória É, oi Não devia estar aqui Não é seguro Que merda Aí, tá me escutando? É você O pai da criança Criança? Peraí Tá falando? Rose Ela tá aqui? Rose 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 Isso Ela corre um grave perigo Desde que a mãe Miranda Trouxe ela pro vilarejo As trevas nos dominaram Tá falando do que? Mãe Miranda O sino do castelo O sino do castelo Prenuncia o perigo Eles estão vindo Eles quem? Peraí Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca Por todos nós Eles estão voltando De novo E ela me deixar aqui É isso A Rose tá aqui? Procura a Rose Faz isso comigo não, mano Tá maluco Cara, uma coisa que eu sei Eu preciso de munição Uma coisa que eu tenho certeza É que eu preciso de munição Tá maluco Os grandes licanos Lendários monstros de outrora Que venham comer a nossa carne Que venham nos dilacerar Tá louco? Abre o diário Vê pra ver documentos Boa Fluido químico Que venham na porta Cê é louco, mano Caramba Delicanos Matando com a face de arrombar Que não foi arrombada Cê é louco Confesso que Que fiquei com um pouco de medo Ver mapa Donzela da guerra Vários caminhos, né? Essa é a questão Precisa pegar algum item Pargamento enferrujado Boa Tem um pólvora Primeiro socorro Posso criar? Posso criar nada Eu tô maluco É, não posso criar nada Senão a gente é dada Boa Fiquei fechado Bom, pelo menos aqui tinha Tinha item Pô, não Lugar enorme, né? Aqui foi da onde eu vim Tá, espera Ali eu já fui Que abre? Não Certo Certo, então Ou é ali pra cima Ou é aqui, ó Um dos dois lugares Examinar Opreceme essas cabras De proteção Para proteger o vilarejo E seu povo Quem quebrá-la Sentirá a fura De mãe Miranda É, então é por isso que tinha um monte de cabra Pescoço de cabra Pendurado lá, né? Alguma coisa ali dentro Mas eu não sei o que que é Examinar Veja como abriram o portão É, eu vou precisar da cabeça Deles, né? Para quem está desarmado Eu estou bem corajoso Acabei dando a volta Na casa Eu acho Use máquina de escrever Para salvar o progresso Boa Pegar brasão da donzela Ó, achei um Achei um brasão da donzela Eu acho que o que eu preciso agora É achar o segundo, né? Hum Teria essa Mãe Miranda? Ok Quando for para salvar Já volto aqui, então Vamos achar o Segundo símbolo Que pode estar lá Do outro lado Tem um cantinho Específico Com uma subida Sabe? Aqui, ó Olha lá Castelo Dimitresco Local da cerimônia Está trancado pelo outro lado Preciso de um 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 item para abrir o portão São dois Às vezes Ele está no lado E eu não vi, mano Ah, aqui, ó Acho que essa é a subida Que eu estava procurando Fortaleza Cemitério Moinho Deixa eu ver se eu posso Criar munição ali Esse Mano, esse jogo aqui Eu não quero andar sem munição Não quero mesmo Examinar Brasão donzela Não, é Precisa de uma chave, né? Para abrir aqui Será que está ali na casa Da A mãe miranda Esse brasão se encaixa aqui, ó Que que não ficou? F para escolher Não encaixa? Ah, por Foi, ó Boa Agora a gente precisa achar o outro, né? Pegar a erva É só achar o segundo É isso, né? Veja como abrir o portão É só achar o segundo Esse caminho aqui Eu fui por ali? Acho que não, né? Aqui abre Também é fechado Então deve ser para cá Eu não lembro De ter visto isso Veja um caminho Eu preciso pegar a munição Se eu quebrar isso Vai dar merda Tá louco Cara, que desespero Como que pode Uma pessoa andar tão despreparada Desse jeito Mano, eu vou ficar andando agachado Tô indefeso Bom, aqui é fechado Será que tem alguma coisa aqui? Talvez o caminho Seja por onde esse lobisomem Tá cuidando, né? Não é só um, cara Ai É, faca Pelo visto Não funciona muito bem Nele Comei A primeira coisa que eu fui na minha vida Foi Tô vindo pra cá Calma Tô vindo atrás, mano Eu acho Você é louco Caso Haja uma calamidade no vilarejo Procure os brasões Um está aos cuidados da igreja O outro está na casa da Luisa Calma, eu passei por aqui Eu não vim nessa casa, né? Boa Eu vim aquela hora nesse canto Eu não tinha passado aqui Como assim, mina Abro imitar o tab Registre Vinda de contato direto Bala de pistola Já tô criando mais coragem Já Vida vermelha Deixa eu tomar um remedinho Já tô começando A criar mais coragem Porque a gente Ó Ó aí, ó Perfeito Vamos ver se consigo criar mais Criei mais 15 Pólvora Bom, agora que eu tô armado Deu outras histórias O Maricu já saiu lá pra fora Aí eu vou poder procurar com mais calma Olha aí, ó As casas, tudo Na lateral, ó Eu não tava conseguindo ver antes Apesar que se eu economizar munição Também pode ser uma Boa de uma jogada, né? Ao invés de ficar gastando com esses bichos Porque quando vem aquele grandão lá E aí, o que que eu faço? Cara, isso eu vou ter que matar esses bichos Pra eu poder olhar com calma Cantos Eu não presto atenção pra ver se tinha saída por aqui Não, vou ter que passar Fazendo barulho mesmo Talvez eu consigo fabricar mais munição Não vai dar Cadê o bicho que tinha visto naquela hora? Cadê os? Me viram Sacanagem Vagabundo Vem cá Venham todos agora Isso, sai da florestinha Sai da florestinha Vem aqui, ó Vem na aberto Isso Vem na aberto Eita pega Você é meio... Cara de bonda Estão todos agora Estão todos agora Estou nem aí Boa Ai, ai Vocês estão se complicando agora Me desculpa Mas vocês estão se complicando agora Apesar que dois shurits de doze Acho que não mataram eles não, né? O que é bom é eu também baixar a bola um pouco Nem tudo o Ethan pula Pô, não consegue pular aí não, Ethan? Tem que ser pro outro lado Sabe o que é o B.O.? O maior B.O. de tudo isso É que você não enxerga esses bichos direito, mano Eles se camuflam muito bem nesse canto Por exemplo, aqui Se ele viesse me buscar nesse canto aqui agora Pelo menos um, né? Boa Calma lá, calma lá Vem, vem cá Isso Sai, sai do mato Sai do mato Sai do mato Cuidado químico Eles carregam itens, né? Fecha a porta Por favor Ei Você é a Luisa? Para trás Por favor Não machuca a gente Oh Calma Não vem fazer nada disso Eu não vou fazer isso Tô feliz de achar alguém normal Tem algum outro sobrevivente? Não Estão todos na casa da Luisa E ela não responde Fecharam o portão Quem é a Luisa, mano? Filha Ele é um forasteiro Essa Luisa aí também, né? É que você fosse a Luisa Ah, eu gastei tudo na minha munição A gente tá exposto aqui Seu velho consegue andar? Não Um dos nossos periu ele Ele já perdeu muito sangue E a gente tem que entrar na casa da Luisa Silêncio Tem que abrir uma entrada Fiquem aqui Em silêncio E não se mexam até eu abrir os portões Ó o velho sendo puxado pela parede Proteja-se na casa da Luisa Ei, Luisa, viu? Vou falar pra você Boa, boa Munição de pistola Vamos recarregar já essa bomba Pólvora Pegou? Pegou porque, mano O que der pra criar aqui Vai criando, filho Não importa muito não Cria fluido Não dá pra criar munição? Cria fluido Cria fluido de novo Ah, Luisa É uma boa ideia De se trancar esse portão? Venham, venham Por que que eu não lutei antes? Você demorou, hein? De nada Olha esse cara Tem a vida pra te ajudar E você Fala uma coisa dessa pra mim? Ele não costuma confiar nos outros Desculpa Tudo bem Vou deixar passar essa Seguiremos seguros Não é? Sei Melhor do que lá fora Com certeza E, Ancim Tem alguma ideia Do que tá acontecendo? Esses bichos pulam pra cima de tudo Não faz sentido A mãe Miranda sempre protegeu a gente Mas... E quem responde? Me ajuda aqui Pai? Ah, ele vai morrer Examinar Foto da família Calma A gente já vai entrar Eu vou deixar ele sangrar mais um pouco Só pela falta de educação dele Vamos? É Está trancado pelo outro lado E aqui? Está trancado também? Eu devia ter abrido Ter aberto a porta lá Calma Calma Nossa Que isso, cara? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa Ora Essa gente são os nossos amigos Vamos, podem entrar Oh, valeu, Luisa Brigadão, Luisa Você não é do vilarejo? Não É... Não Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui também, moça Julian, seja útil e vá conferir os arredores Mandei ir Vai lá, besta Agora o que vai virar comida de lobisomem aí? Vai lá Vai lá Bobão Se ela confia, eu não sei, moça Mas assim, eu tô tentando confiar em qualquer um que não seja lobisomem, sabe? Qualquer um que não seja lobisomem é matável pra mim Pelo menos na mão Ou na faca Então assim Pra mim é muito bom, mano Vamos salvar aqui Aí, seguinte Salvei aqui Vou dar uma respirada agora Olha que esses lobisomem, mano Faz bem pro coração, não Esse lobisomem escondido no meio da neve Faz bem pro coração, não, mano Eu tinha que ter uma 12 carregada Munida mesmo ali Cheio de munição Eu prefiro essa munição de fogo Pra queimar tudo esses bichos Porque cê é louco, mano Assusta, tá? Dá mó agonia, cara Aqueles bichos Você não tem Embala e os bichos fortes E eles são meio ágil Eles esquivam E aquele grandão Que apareceu no começo lá também Quando eu vi aquilo Eu falei, mano Eu não vou me mexer Eu não vou me mexer Eu não vou pra cima Aí quando acabou a munição Eu falei, agora eu corro E aí na hora que eu corri Fiquei cercado pelos bichos E bom Aqui é a casa da Luísa Então O próximo passo Vai ser Pegar o medalhão Que tá com ela Pra ir Pro castelo Eu acho É isso? Castelo Dimitresco? Eu acho que a gente vai pegar Esse medalhão que tá na casa da Luísa E ir pro castelo Eu acho que é isso Tava escrito lá Um tá na igreja Um medalhão tá na igreja E um medalhão Na casa da Luísa Eu fiquei andando pra lá e pra cá Que nem um louco Até que aí eu achei E aí eu acho que no próximo episódio A gente desbloqueou o castelo E sobe E Acho que vai ser pior Do que já tá aqui Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro episódio Próximo episódio então Vamos continuar a história aqui Com a Luísa Vamos pegar esse medalhão E Ver se é pro castelo Que a gente vai subir Beleza? Então é isso Eu falei Se for o vídeo Eu vou ficando por aqui Tamo junto é nóis E até a próxima Tchau 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 Tchau